Bom dia, boa tarde, boa noite para os irmãos, a paz do Senhor, boa tarde, bom dia, boa noite. É isso aí gente, mais um dia no Canarias Serra Magimirim, começando o ano aí, na presença de Deus, com alegria, com fé em Deus, as minhas esperanças estão em Deus. Vamos fazer a soltura né Renatinha? Isso. De quatro né? Quatro. Quatro. Três ágata, vermelho ágata e um amarelo. Vamos lá. Vamos ver se eu sabia qual é a fiosquinha, a fêmea no ninho, a fêmea no ninho chocando, e olha que canário bonito, aberto lá né, ela andou arrancando a pena, haha, e eu acho que é machinha lá, tá vendo, machinha ó, nossa amiga é machinha. Olha que canário bonito ó, olha que canário bonito ó, asa dele ó, melânica, lindo o canário ó, dá para ver que é macho, pelo bigode né, tem um bigode bonito, as penas, a fêmea arrancou penas só aqui da parte de baixo dele ó, ó, e é machinha ó, haha, machinha ó, haha, machinha ó, haha, Márcio ó, machinha ó, machinha ó, machinha ó, machinha ó, machinha ó. Vamos aqui soltar então, cuidado aí Renatinha, vamos lá, ó, mais um, mais um, amarelinho para a glória de Deus. Agora tem mais três ágatas aqui, estão comendo muito bem já sozinhos, né? Deixa eu encarna para a minha porta. Ó, que canário bonito, olha a marcação dele. Muito bonito, olha, vou pegar o outro aqui. Vou pegar o outro. Três canários, vermelho, ágata. Os três, ó, opa, opa, opa. Três canários, vermelho, ágata. Os três. Lindo, marcação linda. Vamos lá, vamos lá, vamos. Cuidado, Renatinha. Vamos. Ó, mais três por voador. Deixa eu só conferir uma coisa aqui. Assim. Os canários tem, ah, é isso mesmo. É perfeito. E aí o outro, tem o outro. Ali, um ali, o outro aqui, ó. Mais três para voador. Quatro, né? O amarelinho já está ali, ó. Olha aí, ó. No chão, né? Agora ele vai seguir, então, ó. E é isso que eu li. Isso aí. Olha aí, abre ali, tá? Esse aqui vai também? Eu acho que não. Pode ir de aula. Pode ir? É, está com 30 dias. Vamos pôr aqui, cara. O problema que tem um bote embaixo aqui, aqui tem menos. Então, aí, mais um. Vai ser cinco canarinhos do voador. Show de bola. Olha aqui. Que lindo. Pássaro bonito. A glória de Deus saudável. Vem, que bom. Seis, né? Quatro, cinco. Cinco. Cinco pássaros, ó. Aí, ó. Isso, ó. Esse é uma androva. Que densa. É um canário, hein? Isso aí. Será que é o morreiro? Não, né? Isso aí é... Nossa, é dia dois, não é? Depois, eu vou balançar aqui. Nossa, com cinco, né? Cinco ovinas, tá? Olha o robótico, vai ter mais dois. Tem mais dois aqui, ó. Quase pra sair do ninho. Vou acelerar o espaço aqui pra ele sair do ninho, né? Ali tem mais três, ó. Sai do ninho, né? É. Peraí. Como cresce, gente do céu. E a mãe trata dele, se dá gosto. Olha o papo dele, ó. Olha isso aqui. Ó. Que benção de Deus, ó. É maravilhoso. Olha o papo daquele, ele tá até estourando. Tá vendo? Aqui, ó. Aqui, ó. Olha, que benção, irmão. Muito bom, viu? Glória a Deus. É uma satisfação muito grande. Coloca aí, filha. É isso. É uma satisfação muito grande, ó. Muito grande, muito grande. E toda a glória de Deus, ó. Muita satisfação. Muita satisfação. Muita satisfação, né, Nath? Sim. Muita qualidade, né? Muita satisfação, né? Tá me surpreendendo. Olha lá, aqui, ó. Olha. Tudo com o papinho cheio, ó. São mais ágatas. Tem bastante, bastante, tem bastante. Tem mais um aqui, ó. Fica quietinha. Tem mais cinco ovos aqui. Aqui tem um sisovinho também. Embaixo tem vários ovos aqui, ó. Ali tem mais filhote, ó. Filhote verde, ó. Deixa eu pegar isso aqui. Deixa eu pegar isso aqui. São tudo verdes. Quase saindo do ninho, ó. Mais um dia sai do ninho. Tem mais quatro aqui, ó. Agora é a hora de tratar, né? É isso aí. Gente, eu vou ficando por aqui. Vou terminar os afazeres. Deus abençoe a todos. Cadê a talitinha? Talitinha! Ó, Deus abençoe a todos. Muita satisfação na criação. Foi mais cinco aqui. Vem dar tchau. Mais cinco aqui. Três ágatas, um amarelo e um ovalino. Olha lá. Estão tudo no chão, amigo. Vem dar tchau. Gente, é uma satisfação. É muito trabalho, empenho, dedicação. E fé em Deus, ó. Trabalhei hoje já. Primeiro dia no trabalho. Muito gostoso. Os clientes todos satisfeitos. Procurando bastante alentos. Tenha fé em Deus. Ô, Luiz. Luiz viu, ó. Sua filha tá na mão de Deus, viu? Fique em paz aí, tá? Deus tá no controle de todas as coisas. Você tem que fazer a tua parte também. Orar, buscar a presença de Deus. Que tudo vai gastar. Deus abençoe. Fui. Mais um dia no canal do Senhor Amor de Medina. Paz, Senhor, pra todos aí. Valeu!